O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Bom dia! Bom dia! Galera estamos começando uma viagem muito bacana aqui onde a gente vai explorar várias coisas legais aqui de Fortaleza, no Ceará. Olá Ceará! A gente está muito feliz de ter voltado, viu? Tem um tempão que a gente não vem aqui. Tem bastante tempo que a gente não vem, acho que tem uns 4 anos. É. E tem muita coisa nova e muita coisa que a gente não conhece. A gente vai mostrar tudo isso pra vocês nessa viagem bem legal. Bora! Então, bora juntos! E a gente voltou aqui em Fortaleza dessa vez a convite do Praiano Hotel, que é esse hotel que está aqui atrás de mim. O Praiano, gente, ele é um hotel super tradicional daqui. Ele foi completamente revitalizado. Tá lindo, tá lindo! Tá maravilhoso! A gente já vai mostrar pra vocês. E o legal também é que ele fica numa localização super privilegiada. A gente está aqui na Avenida Beira Mar, que a gente vai explorar inclusive de bike hoje. Ó, tchan! Se querrimos. Bikes do hotel, inclusive. Bikes do hotel. E essa também, essa avenida, ela foi revitalizada, acho que em 2022 que eles reabriram ela, né Daniel? Sim. Então, tem pouco tempo que ela está completamente nova e tem vários pontos turísticos muito legais de Fortaleza também contemplados nessa avenida. Sim. Por isso que a gente vai de bike. Eu acho que aqui é o principal ponto turístico interessante da cidade, vai estar aqui. Exato. Mas a gente vai explorar várias coisas nessa viagem, né? Vamos! A gente vai no centro, a gente vai em vários lugares legais, mas hoje, pra começar, vamos aproveitar essa brisa, esse mar azul aqui, essa vista maravilhosa e passear pela beira-mar. Avenida Beira Mar é o principal cartão postal da cidade, sabe galera? Aqui em Fortaleza, os principais, assim, os bairros mais nobres, hotéis de luxo, restaurantes, tá meio que tudo aqui. E é um lugar muito frequentado também pra poder fazer atividade física, não só pelos turistas pra passear, mas pelos moradores da cidade. Inclusive, a gente ficou um pouco assustado porque a gente acordou 5 e meia da manhã e isso aqui já tava assim lotado de gente correndo, todo mundo fazendo seu exercício. E a gente tem vários pontos turísticos aqui na beira-mar também, então a gente, a ideia é que a gente faça esse passeio de bike e vai passando ali e mostrando pra vocês esses pontos. E a gente vai lá pra Mucuripe, que é tipo a primeira ponta ali da avenida Beira Mar e a gente depois vai até Iracema, que é onde tem a estátua de Iracema. E a gente atravessa ela toda e vamos mostrando esses pontos pra vocês. O bacana é que essa avenida, ela passou por uma revitalização completa e esses pontos turísticos também e foi entregue aí em 2022. Novíssima. Pouco tempo, né? Ela tá com cara muito cara de nova. Tá linda. Porque tem um ano aí que essa revitalização foi entregue. Ela demorou uns 5 anos pra ficar pronta e, nossa, ficou muito legal. Tanto que a gente nem lembrava do lugar tão diferente que ele tá, né? Eles colocaram ciclovias, colocaram pista de corrida, tem banheiros com chuveiros pras pessoas poderem usar. O negócio tá assim, fantástico, fantástico mesmo. E a gente vai agora explorar então cada um desses cantinhos e a gente vai fazendo pausas e contando mais detalhes de cada um desses lugares pra vocês. A gente vai ver bastante esses espigões aqui na beira-maré ou, se não me engano, são três que são os principais. Esse aqui está bem em frente ao hotel, mas a gente vai ver dois que são maiores ali perto da praia de Hirasema. A função do espigão é conter ali a maré, né? Mas também é um lugar bem bonito pra você vir aqui só aparecer à vista. Esse daqui é um dos mais visitados, inclusive. Ele é bem iluminado à noite também. Então agora a gente vai lá pra praia de Mucuripe porque é onde tem o mercado de peixes, que é um ponto super tradicional. Falam que é assim, o lugar pra você comprar frutos do mar preços aqui em Fortaleza é lá. Então vamos lá. A gente vai lá porque a gente tá bem na ponta e depois a gente vem andando. É grande, hein? Bem na ponta aqui da praia de Mucuripe a gente tem o mercado dos peixes e esse mercado tem mais de 50 anos, galera. Falam que se você quiser comprar frutos do mar ou peixes, assim, frescos, o melhor lugar é aqui. Porque o pescador traz esses produtos direto, assim, da pescaria do dia prontos pra você consumir. Então ele é super tradicional. Essa parte também passou por uma revitalização em 2016. E aí a gente tem também, além disso, né, um restaurante, tipo um bar aqui com umas mesinhas em frente à praia onde você pode comer. E tem um mercado disponível que fica aberto o dia inteiro, tá? Eu achei que era só pela manhã, mas até às 10 da noite está aberto. É só você vir aqui e comprar o seu peixe, o seu fruto do mar. Essa parte também da praia de Mucuripe tem bastante barquinho jangada, né? Tem alguns passeios de jangada aqui bem do lado. Então é o início da praia, assim, bem legal pra poder vir conhecer. E se você quiser também experimentar um produto, comprar direto com o pescador. E esse mercado está situado aqui porque esse foi o início aqui dessa região da beira-mar, onde tinha a Vila de Pescadores, né, muitos anos atrás. Depois eles foram mudados de lugar, eles não moram mais aqui na região, mas o mercado dos peixes existe até como uma forma de manter essa tradição do local que tem muito a ver com a Vila de Pescadores. Por isso que ele tem mais de 50 anos. Nossa, faz muito rápido. Nem parece que você está atirando. Aventura sem a cabeça. Uma coisa que eu acho legal, Paula, quando a gente chega aqui no Nordeste e agora aqui em especial no Ceará, né? A galera, eu tenho uma vibe muito legal, né? Tá todo mundo trabalhando no mercado de peixe, mas tá ouvindo música, tá dançando. É animado, é, desembolado. Todo mundo desembolado, ofereceu pra mostrar o peixe. Nossa, eu adoro isso. Muito bom. Muito bom. Esse é qual? Serra. Serra. Você mesmo que pesca? É. Paula, eu já estou impressionado já. Gostando? Tá bonita? Nossa, e é tudo sinalizado, tá tudo novinho. É. Tá muito bonito mesmo, viu? Bem legal. Bem legal. E assim, a gente não andou nem um KM dela, assim, mostrando tudo pra vocês. Não. Tem bastante coisa ainda. Então... Onde a gente está indo agora? A gente está indo ver o anfiteatro e o jardim japonês. Tem um jardim japonês aqui no Ceará. Uma vez. Achamos a área do anfiteatro, galera, que o anfiteatro é tipo um palco, né? Com escadinhas pra ter espetáculos. Quando acontece algum espetáculo aqui na beira-mar, essa área é bastante usada e também aos sábados à noite sempre tem uma musiquinha ao vivo aqui também, então deve ficar animado à noite. A gente vai pegar um sábado à noite aqui? Não vamos. Ah. Então a gente vai pegar ele vazio durante o dia. E, gente, durante toda a orla tem várias barraquinhas bonitinhas, restaurantes e a gente vai caçar uma aguinha agora pra beber. Vamos, vamos que eu tô com sede. Bora. Tá osso, né? Bora. Minha alma tá retornando ao copo junto com a água de copo. Agora a gente tem o jardim japonês. Então vamos. Vamos lá. A gente tem esse jardim japonês aqui bem na Avenida Beira-Mar e ele tem uma história curiosa, galera. Ele foi em homenagem ao primeiro imigrante japonês aqui do Ceará, não só de Fortaleza. Ele veio pra cá nos anos 20 e ele vivia aqui como brasileiro cearense, ele adotou o país como seu. Só que ali, mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, ele sofreu algumas retaliações e a casa dele foi completamente destruída por fundamentalistas na época. Mas, por conta disso, ele teve que se reerguer, ele perdeu tudo, ele casou com uma brasileira, inclusive, e aí eles construíram esse jardim japonês em homenagem a ele com as plantas favoritas dele, como primeira pessoa de origem nipônica aqui da região, mas também que adotou o Ceará como sua casa. Legal. É, bonitinha a história. Gente, perdi tudo no mini bicicletário. Olha isso. Olha isso aqui. Que coisa mais fofa. Tem as rodinhas aqui ainda. Legal aqui, gente, que na Orla tem várias atividades, né? A gente tá numa área agora, por exemplo, que tem caiaque, tem supe, tem canoa havaiana, e tem esse skatepark aqui também, que tá bem moderno, bem novinho. Tem área pra street e área pra bowl. Pra onde a gente vai agora, Paula? Bom, agora a gente tá passando em frente do nosso hotel de novo, onde tem a estrutura da feirinha, que só funciona à noite, mas a estrutura tá lá. E depois a gente vai pra praia de Irassema, que é a outra ponta com a estátua famosa. de Irassema. Então vamos. Vamos embora. Gente, esses espigões, eles fazem o passeio ficar melhor. Porque você para aqui e primeiro que você toma um ventão. Ótimo. E tem uma vista super legal da Orla. Então assim, são vários espigões, né? Vale a pena dar uma paradinha aqui, aí aproveita a vista e agora a gente continua o nosso caminho. Bora. Eu acho que falta mais ou menos um quilômetro até a gente chegar na estátua. Então vamos. Então vamos ter almoço ainda hoje. É, pois é, que eu já tô começando a querer ficar com fome. Bora, Paula. Bora. Olha, eu também acho que é legal ter uma estrutura um pouco mais elaborada, porque é um lugar super legal pra ver a cidade, porque eu tô tomando um ventinho e tá muito quente. Gente, aí quem assistir esse vlog também vai ver a gente dando entrevista pra TV local, que é a Verdes Mares, que é afiliada da Globo, a gente deu uma entrevista também, falando sobre a nossa opinião sobre os espigões como turistas. Porque ela contou uma coisa nova pra gente, né? Exatamente. Eles falaram que foi assinado hoje, no dia da gravação desse vídeo, pra poder fazer uma reforma nos espigões, porque assim, eles, em comparação com a Orla que tá maravilhosa, eles são meio simples, né? E é um lugar legal pra gente poder vir, tomar um ventinho, ver uma vista bonita da cidade, então eles também vão reformar essa área aqui dos espigões, acho que vai ficar bem legal. Isso aí, ó. Tanto pros turistas, quanto pros fortalezenses também. Notícia quentíssima, Paulo. Quentinha aí pra vocês a notícia. Vai lá ver a gente no jornal. Quem viu a gente no jornal, comenta aqui, pra ver se a gente, algum seguidor do Num Puro viu a gente aparecendo, comenta aqui no vídeo. Bora lá. Chegamos aqui na Praia de Iracema, onde tem a famosa estátua, né? O monumento. Eu achei, Paulo, que aqui ia ser o lugar mais bem trabalhado já. Mas, na verdade, ao contrário. Aqui, parece que as obras vieram vindo de lá pra cá, né? Da beira-mar. E aqui ainda está em obra. Aqui tem muita coisa que não tá pronta ainda. Exato. Acho que a gente vai ter que voltar, Paulo, daqui, ó. Será o quê? Um ano? Gente, nesse passeio de bike, eu tô usando duas peças que eu amo da Insider, que é o Energy Top e o Motion Shorts, que são ultra macios. Além disso, o Motion Shorts tem um bolso lateral que é perfeito pra fazer esse passeio de bike, de forma muito confortável. Então, lembrando a vocês que aqui na descrição tem o link pra vocês entrarem no site e usarem o nosso cupom numpulo, que dá desconto em qualquer peça lá no site. Aproveitem. Gente, eu amei andar de bike nessa orla. Adorei, Paula, adorei. Sim, uma das minhas favoritas no Brasil. Com certeza, com certeza. Tá muito gostoso de passear pela orla, a gente adorou andar de bike, muito, muito legal. Agora que a gente chegou aqui no ponto final, que na verdade eles consideram aqui o início, mas enfim. A gente vai voltar pro nosso hotel só pra poder trocar de roupa ali o que precisar e a gente vai pegar um táxi até o nosso almoço, que vai ser na Praia do Futuro, que essa é uma praia super famosa, mais agitada, é própria pra banho, então ela também tem barracas. Fica mais cheia, a gente vai lá conhecer. Vamos lá. Foda. Galera, a gente veio almoçar aqui na Praia do Futuro, no Orbita Blue. Essa praia, ela é a praia mais movimentada de Fortaleza, porque aqui que a gente tem opções de restaurantes, tem as cadeirinhas que ficam na praia, então ela tem bastante estrutura pra você passar o dia aqui com tranquilidade. A gente veio conhecer esse restaurante, que eu já tô achando a vibe dele super legal. Parece um beach club, assim. Exato. Tem opção. Bem jovem. Muito jovem, você tem a opção de ficar na areia, você tem a opção de ficar no deck. Com DJ. A gente tá aqui, tem o DJ, toca na música, eu tô gostando bastante. E também, tem muita opção vegetariana no cardáforo também. Assim, tem tudo generalizadinho lá, o que que é vegetariano e o que que não é. E também tem caldinho de feijão. Galera, a entrada eu achei muito gostosa. Deliciosa, Paula. Muito boa, né? É uma mosqueta, mas ela tinha um gostinho, assim, diferente, sabe? Tava com legumes bem saborosos, gostei muito. E chegou nos nossos prazos principais e a gente tá, assim, muito feliz. Eu pedi um bowl que chama Buda Bowl. Ele tem tofu, quinoa, manga, abacate, cebola e cenoura. Legumes variados com tofu e quinoa. Muito bonito. Eu pedi um bowl também. O meu é o Fish Bowl, que é o que vem salmão e atum. Chegaram alguns drinks aqui pra gente. Deixa eu ver. Esse daqui, por exemplo, ele é de gengibre e é um drink sem álcool. Porque vocês sabem que esse é o nosso, gente. Ah, é? E aqui veio um pra mim, ó. Um de maçã com canela. Canela. Legal, hein? Gente, muito gostoso o restaurante. Adorei também. O Octa Blue, a gente adorou. A vibe legal, o atendimento bacana. A gente foi super bem recebido. Destaque para a entrada, hein, Paula? Destaque para a entrada aí. Podem ir na... Qual que era o nome? Eu ia falar caponata. Brusqueta. Brusqueta de legumes. Perfeita. Aprovadíssima pelo Daniel, que não é vegetariana aí, ó. Pra ninguém falar que isso tem carne. É isso. A Praia do Futuro tem uma extensão de areia bem legal, assim, pra fazer caminhada, parece. Inclusive, tem bastante gente andando. A gente falou que as praias lá da beira-mar não eram pra banho, própria pra banho, mas aqui é exatamente a praia própria pra banho, né? Aqui é. E também é a praia onde tem mais estrutura, como eu falei pra vocês. Então, assim, vários restaurantes, um do lado do outro. Então, é a praia mais frequentada pelo pessoal aqui em Fortaleza. Então, galera, aproveitando que a gente veio tomar o nosso sorvete aqui na São Paulo, e ela fica do lado do hotel, vamos mostrar um pouco dele aqui pra vocês. A gente foi convidado pra estar nessa viagem pelo Praia Hotel, e esse hotel aqui, ele é um hotel super tradicional, ele é um hotel da década de 80, foi inaugurado ali em 82, e recentemente, tipo, esse ano, ficou pronto uma revitalização completa que eles fizeram no hotel. Então, apesar de ser um hotel super tradicional, ele está todo novinho. Novíssimo, tá lindo. Tá muito lindo. Vocês já podem ver aqui pelo nosso quarto, né? Ele tá super bem decorado, todo novinho, moderno, assim, até nos mínimos detalhes, tipo, tomada do lado da cabeceira daqui é uma vontade, pra você colocar seu celular carregando. A gente tem um banheiro com banheira, porque a gente é muito chique. E eu acho que, assim, o mais espetacular é que a gente tem esse janelão aqui, bem em frente à cama, que dá uma vista linda pra praia. E a gente tá quase em frente da feirinha que acontece todos os dias à noite aqui na beira-mar. Vamos lá hoje ainda, hein? Vamos lá. Que é um local super tradicional também, então a localização dele é excelente. E a gente já percebeu, né? Que ele tá, assim, super moderno e muito lindo desde a hora que a gente chegou, porque a recepção também tá toda novinha, muito bem decorada. E a gente tem também a área de restaurante, que é onde é servido o café da manhã, que é super bem servido. Tem tudo que a gente adora no café da manhã. E, à noite, funciona uma pizzaria e também um restaurante ali com um cardápio menu que é aberto pra vocês conhecerem também a Forneria Capri. Olha, a pizza é muito boa, essas pizzas de fermentação natural, assim, a gente adorou também quando a gente foi lá comer. E nessa revitalização tem uma novidade também. A piscina passou a ser no último andar e lá tem um rooftop com um marcinho ali que você pode pedir alguns petiscos, algumas coisas. e falam que o pôr do sol de lá é maravilhoso. Então, a gente já chegou aqui bem na hora, Daniel, da gente subir e conhecer o rooftop e ver como é que tá a cobertura ali, conhecer a piscina e ver o pôr do sol de lá. Vamos lá? Bora! Então, galera, o Praia no Hotel tá super indicado pra vocês. quando vocês vierem pra cá em Fortaleza, a gente tem um cupom de desconto com eles. Dá um drink de presente. O link do praiano já tá aqui na descrição, então aproveita e vem pra Fortaleza também. Hum... Hum... Galera, a feirinha de artesanato aqui da Beira Mara é super tradicional. Ela tem mais de 30 anos. E depois que a Beira Mara Avenida passou por essa revitalização, a feirinha também ganhou, assim, cobertura. É, diz que era tudo solto, né, as barraquinhas. É, falaram que tá bem mais organizado, tá melhor pra todo mundo. Tanto pros turistas quanto pra quem trabalha na feirinha. E são muitas e muitas barracas. Ela funciona à noite, todos os dias. E o foco aqui é feirinha de artesanato. Então fala que aqui é um dos melhores lugares mesmo pra você comprar artesanato em Fortaleza. E a gente... Vai achar uma, né, porque aí você vai achar castanha de caju... Vai achar um monte de coisa. Roupa. Exato. A gente vai ver se inclusive a gente leva alguma coisa pra casa, hein, quem sabe. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente acha de curioso aqui na feira. Vamos. São José, o padre de Fortaleza, ó, São José. Tem peça de 20, tem peça de 15, tem peça de 10. Obrigada. Nada, gente, fique à vontade. Tchau. Depois eu comecei a esculpir, esculpir, lixar todas essas partes, tá. Aí depois de tudo bem lixado, com várias lixas, eu usei a cera da Carnaúba. Bem, essa daqui eu lembro muito daquela figura que é a dança flamengo, que é uma dança com saia, uma figura mais folclórica, né. Aí daí eu fiz um desenho lembrando isso, sem pôr a forma física. Só expressão física, daí surgiu ela. Muito linda. Tá bem linda. O que que mostrou de vida você vê quando ela dança, aquela roupa dá um movimento suave, né, foi onde eu me inspirei e fiz ela. Ah, que legal. Parabéns, viu. Obrigado. Vamos levar. Prazer. Obrigado, viu. Lindíssima a peça, hein, Paula. Muito linda. A gente tem que colocar ela em casa no lugar de destaque. Daniel, não vai ter mala pra levar tudo. Vamos embora daqui. Tá faltando uma coisa importante. O que que é? A castanha. Então vamos achar a nossa castanha. Corre. Então vamos levar um quilo de castanha. A castanha. Ah. Obrigada. Abençoe vocês, tá bom pra sempre. Foi uma prazer. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Se você não tem maturidade como a gente, não venha na feirinha. Mas ó, brincadeira, a feirinha é sensacional, tem que vir, é ponto turístico, sabe, assim, representa a cidade e vocês com certeza vão gostar de alguma coisa e vão querer levar. Sem dúvida. Pode vir que vocês vão gostar. Agora a gente vai só passar no hotel rapidinho e depois a gente bora pro nosso jantar. Até porque o nosso hotel, no caso, tá aqui. A gente vai só deixar algumas coisas lá e bora pro nosso jantar. Pra fechar esse nosso primeiro dia aqui em Fortaleza, a gente veio aqui no restaurante Barretta, que é um restaurante aí de comida italiana, tem muita massa. Mas também tem carnes e a gente vai fazer o nosso jantar hoje aqui. A gente pediu uma entrada, que são três tipos diferentes de polenta e tem também um cogumelozinho temperado. São polentas molinhas, né? Não é frito. É mais salgadinho, assim, tem uns pedacinhos de alguma coisa. Todas estão excelentes. E aí, o que você pediu, Paulo? O meu é uma massa, um papadelli com funghi. Muito bom, hein? O meu prato é um filé mignon com risoto de funghi também. Tá bonito, viu? É, eu acho legal que as facas, quando você pede uma carne, é um facon, né? Macio e saboroso, tá muito bom. Galera, olha, excelente dica pra você vir jantar aqui em Fortaleza. Muito bom, muito bom mesmo. Muito gostoso, tudo tava ótimo. Tudo, todos os pratos. Mas assim, vou fazer uma menção honrosa aqui pra entrada. Sem dúvida. Peçam a entrada de polentas, porque tava assim, incrivelmente gostoso. E a gente adorou tudo. Estou muito feliz porque eu saí da dieta com louvor. É isso aí. Valeu a pena. Muito bom. Valeu muito a pena. Então, podem ver. Bom dia, galera. Bom dia. Olha só, começando o nosso dia hoje, que vai ser um dia de atrações mais culturais, que a gente quer conhecer aqui em Fortaleza. Tem vários museus interessantes, lugares legais. Então, partiu pro primeiro deles, que vai ser o Teatro José de Alencar, que a gente vai tentar correr pra poder pegar o horário do guiado lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, tá? E o primeiro lugar nas nossas visitas é o Teatro José de Alencar. E o teatro, ele é um patrimônio tombado pelo IPHAN, né? Então, ele tem uma arquitetura maravilhosa logo na entrada. É um prédio histórico que tá bem no centro da cidade de Fortaleza. Tem um tour guiado, né? Que custa 10 reais por pessoa. Mas a entrada aqui, a área externa dele, já é bem bonita. E vocês podem visitar mais livremente também. E essa área aqui do teatro, gente, é assim, cartão postal da cidade. Uma das mais bonitas mesmo. É lindíssima. Já viu no país, né? E, inclusive, essa estrutura metálica, ela continua se mantendo aí durante 113 anos. Ela é a original. Os vitrais, eles já foram trocados. Mas a gente tem a estrutura original aqui porque é um material que realmente ele é durável, né? Gente, que salão maravilhoso. Nossa, lindíssimo, Paula. Muito lindo. Estou impressionada. O legal, gente, é que aquela arquitetura do lado de fora que vocês viram de metal, né? Com os arabescos, ela se repete aqui. Nossa, isso eu fiquei impressionado. Eu achei que eu não ia encontrar isso aqui dentro. Ele foi criado para ser completamente aberto e a gente tem esse metal aqui todo cheio de arabescos e todo furadinho, vamos dizer assim, justamente para poder passar essa ventilação, o vento e aqui dentro também ficar agradável durante as apresentações. Outra coisa interessante é que essas cadeiras aqui, elas são réplicas das cadeiras originais, mas a gente tem ali algumas cadeiras vermelhas que elas são originais da época e aquele ali é o camarote reservado sempre para o governador do estado. Eles mantêm essa tradição aí, que é uma tradição imperialista, né? Eles mantêm até hoje o governador do estado senta ali e são cadeiras originais. E como o próprio nome já diz esse teatro, ele foi construído em homenagem ao José de Alencar, né? E a gente tem aqui nas pinturas do teto, por exemplo, as datas de nascimento e a data de morte dele. José de Alencar não chegou a conhecer esse teatro. Aquela pintura foi feita com o busto de José de Alencar ali no centro e as obras, os personagens das obras, eles estão coroando José de Alencar, achei bonito. Apenas venham, belíssimo, vale muito a pena. Venham fazer o tour para vocês conhecerem essa parte interna também, porque se você não pegar o tour você não vai conseguir entrar. Chegamos aqui no Complexo Cultural Dragão do Mar. Tem de tudo aqui, tem teatro, tem cinema, tem observatório, tem museu de arte. E esse é um prédio construído pela Secretaria de Turismo do estado. Ele é feito para a população. A maioria das coisas que a gente tem aqui cobram um preço simbólico de entrada ou são totalmente gratuitas, justamente para que as pessoas possam de fato entrar em contato com a cultura do Ceará e de Fortaleza. E chama Dragão do Mar, vocês sabem por quê? Por quê? Dragão do Mar é o nome, é o apelido de uma pessoa, não o nome. É verdade. José, na verdade, que foi um símbolo abolicionista aqui de Fortaleza do Ceará. E aí eles deram o nome de Dragão do Mar para esse complexo de edifícios e esse é um lugar assim, que tem uma arquitetura diferente. É, eu acho que além das exposições do cinema e tudo mais, ele em si já é um negócio muito curioso e muito legal. Tem também exposições que são permanentes, que a gente vai tentar passar nela agora que chama Vaqueiros. E tem exposições também que elas vão trocando, vão mudando para ter sempre novidade por aqui também. É, a tica é vocês entrarem no site, quando vocês vierem para cá e ficarem de olho na programação, porque sempre vai ter alguma coisa legal. Exatamente, a gente pode colocar aqui o link na descrição para facilitar a vida de vocês e quando tiver oficina e esse tipo de coisa, vocês também fazem a inscrição de vocês pelo site. Então entra lá que tem todas as informações que vocês precisam. Bora então para ver a exposição, Daniel. Vem. Vamos lá. No Museu de Arte aqui do Dragão do Mar, a gente tem a exposição permanente Vaqueiros, que ela existe há mais de 20 anos. Ela está aqui desde a abertura do museu e essa exposição, ela fala justamente sobre o vaqueiro. Fala sobre a cultura sertaneja, a cultura de quem vive no sertão, que é muito sobre o nordestino, não só aqui no Ceará, com muitos outros estados. E essa exposição está aqui justamente para poder mostrar sobre o estilo de vida, sobre a cultura e a importância disso para toda a região. Chegamos então aqui no Complexo Cultural Estação das Artes. Está bem grande e interessante, né? Bonito, não está? Aham. Relativamente novo, foi aberto há pouco tempo, então está todo assim reformado. Chama estação porque era uma antiga estação ferroviária e a gente tem vários prédios importantes aqui, tem centro de design, tem mais de um museu. Mas o que a gente vai conhecer hoje é a Penacoteca que está aqui atrás da gente. Eu acho que ela está bem legal e bem bonita para a gente visitar. E uma coisa interessante, né? Esse espaço daqui, ele foi reaberto e foi todo reformado como um grande projeto que seria de revalorização do centro de Fortaleza. A ideia é que a gente traga mais pessoas para cá, mais turistas mesmo e eu acho isso muito importante para qualquer cidade, não só para Fortaleza. Legal. A gente passou por pontos onde tem construções antigas que não estão bem cuidadas, né? Não, é, parece que está bem largado. Mas aqui acho que um bom começo isso aqui, né? Um bom começo, exatamente. Vamos lá então entrar. Gente, a primeira exposição está aqui no pavilhão 2 e 3, ela chama Ceará. E essa é uma exposição que reúne trabalhos de vários artistas cearenses ou que têm uma forte conexão com a cultura cearense, né? E lá dentro dela a gente ainda tem duas exposições de artistas específicos. A gente tem Antônio Bandeira e Aldemir Martins. Então é um lugar bem legal para a gente poder começar ali e ter uma visão geral e depois vir aqui no pavilhão 1 onde está rolando agora a exposição do Chico da Silva. Gente, essa exposição aqui do artista Chico da Silva, ela é muito legal. Primeiro que todos os quadros são lindíssimos, eles são bem coloridos, assim. Fiquei impressionado com a cor. A paleta de cores é perfeita, né? Muito lindo. Muito legal o trabalho dele. Ele é um artista super reconhecido do Chico da Silva e o trabalho dele tem uma característica bem interessante e importante porque ele já trabalhava com um coletivo, isso aí um pouco antes aí, na década dos 60, 50. E essa era uma ideia até vanguardista para ele. Então você vai vendo assim no detalhe que muitos dos quadros ele fez junto com os alunos dele. Então tem nomes aí de artistas diferentes porque era todo esse coletivo que trabalhava nas obras, assim. Muito, muito interessante. Ó, informação importante para quem vier visitar. A entrada é gratuita, então venham, aproveitem. Olha, eu fiquei impressionado, viu? Acho que está com um nível, assim, internacional o negócio, né? Tá mesmo. A cidade está, assim, muito bacana. E está tudo novinho, a estrutura, fora que as exposições são incríveis, assim. Eu acho que é um lugar que vale muito a pena. Falaram para a gente, né? Vocês tem que ir lá conhecer. Tem que ir. Eu acho que realmente é imperdível vocês virem aqui na pedacoteca. Galera, que legal conhecer Fortaleza de novo. A gente amou, né, Paula? Pois é, até porque é uma cidade nova, né, gente? Cheio de coisas novas. A gente adorou mostrar isso tudo para vocês. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de fazer esse passeio aqui pelo Ceará junto com a gente. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. E até o próximo vídeo. Tchau!